Olá pessoal, eu sou o Fernando da SoGames e nesse vídeo eu estou trazendo um dos quatro finais de Sekiro. Vou pedir a você que deixe o like e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal, eu deixei original da nossa live o vídeo, ok? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Porra, moleque. É agora ainda. Tem que ser. Vá. 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 Ah, que é isso, cara? Boa! Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Pode não, pode não, pode sim, pode sim. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, Stephanie. Valeu, João. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, nossa. O que é isso? Ainda muito esse traidor aí, isso aí Não, você... Bem, pessoal, vou pedir aí a vocês que gostaram do vídeo, que deixem um like, tá? E pedir pra vocês também se inscreverem no canal, tá? Pessoal, você que ficou até o final do vídeo, deixa aqui no comentário O que você achou do vídeo, gostou, não gostou, o que faltou, tal? Ok? Então, meu, muito obrigado, eu sou o Fernando Dessa Games e vou ficando por aqui Valeu!